Primeiro lugar na categoria 220 de rua com essa motinha aqui, essa FAN 125 com motor preparado para 220, né? Porque se a categoria 220 nós temos que andar na categoria, né? Não pode ser nem a mais nem a menos. E nesse vídeo você vai escrever nos comentários já. Quantos cavalos você acha que essa moto tem na roda em terceira marcha? Uma moto que vai para a competição e é ponteira, e é primeiro, e é segundo, e é terceira. Enfim, nas duas últimas competições ela pegou segundo e agora ela pegou primeiro lugar. Quantos cavalos você acha que essa moto tem na roda em terceira marcha? O que você me diz? Vou falar uma preparação e você já vem pensando, já vem trabalhando essa questão do cavalo na sua cabeça. E conforme eu vou falando você vem formando essa ideia, tá? Primeiramente, pessoal, vamos passar um pouco da ciclística da moto, tá? Deixa aquele... Já curtiu já? Já, né? Então tá bom. Ciclística da moto. A categoria exige que a moto esteja de rua. E realmente essa moto aqui era de rua, ela era de um parceiro, o Fabinho, cara. Infelizmente ele não está mais entre nós. Mas a moto dele ficou aqui, a família dele, a mãe dele em consideração. Sabia que ele tinha a intenção de deixar a moto para nós poder usar, que a moto já estava aqui para isso, para usar nas competições. Que ele gostava demais, ele apoiava demais. E ela falou, é o mais justo essa moto ficar aí com vocês. E a moto está aqui com a gente. E nós estamos usando com a finalidade que ela foi deixada aqui para a gente. Eu fiquei muito feliz que a moto já voltou com dois troféus nas duas arrancadas que ela foi. Segundo e primeiro lugar. Então tá bom. A moto ele andava na rua, aí levou umas multas e aí ele trouxe a moto para a oficina. Para poder usar só para racha. Que ele era... O gurite era pitoso nos rachas. Você é louco. Mas tá bom. E agora nós vamos mostrar só para arrancar, né? Que racha a gente... Eu procuro não... Eu não exponho a minha vida. Eu acho que hoje não vale mais a pena para mim me arriscar e subir em uma moto e lá e tirar uma racha. E eu aprendi também que a gente tem que ter a consideração pelo nosso próximo, assim como nós temos para nós mesmos. Então eu não vou pedir para alguém ir lá acelerar uma moto minha, sendo que eu não estou disposto a ir lá acelerar. Vocês entendem isso daí? Princípios, né? Mas é marcha. Já fiz muito. Já acelerei demais. Quando eu vou passar um pau de vez em quando, mas a rodovia é da hora, nós ainda tiramos... Dá uma acelera de vez em quando lá, nós dá uma recaída, né rapaziada? Nós gostamos do negócio, né? Mas é esporadicamente assim, não é uma coisa muito formal. Então beleza. Então é arrancada profissional o que eu estou dizendo, tá? A moto, nessa categoria que é para a moto de rua, a moto tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter a placa, tem que ter o documento, tem que ter o número do motor batendo com o número do documento, tem que ter a fiação elétrica, as coisas tem que estar funcionando. Vamos ver, olha aí, tem pisca, tem buzina, a buzina pode funcionar aqui, o botão afundou. Mas é isso aí, né? Então a moto tem que ter essas características ali da moto de rua e tem que ser a moto de rua mesmo. Não pode ser a moto aliviada, moto com peças furadas, né? Tem que ser uma moto que olhando para ela é uma moto de rua mesmo. Inclusive aqui na minha região a gente corta o parolama de todas as motos, porque até acabou de cortar o parolama dela, por mais que é algo padrão para nós, às vezes o cara pode, ah, pum, né? Então, moto de rua. O guidão, ele tem que ser obrigatoriamente em cima da mesa, mas pode ser um guidão baixo. Nesse caso aqui um guidãozinho baixo em cima da mesa. Ela tem as rodinhas de alumínio, para dar um pelinho, né? Rodinha de alumínio e o pneu é no máximo até 2.50, 18. Então a moto está rodando com um pneu Pirelli 2.50 aqui na dianteira e um Deus está comigo na traseira aqui. 2.50 também, que aqui está só na câmera. Olha aqui o pneu como é que está. Participou de algum borrachão esse pneu, está até quadrado. Fechou. Rodas 18, né? E combustível até metanol. Então pode usar álcool, gasolina ou metanol. Nesse caso aqui essa moto está com metanol, metanol puro. Metanol é álcool metílico, assim como o etanol é álcool etílico. Beleza? Então ele é um álcool, está classificado como álcool, só que é um álcool metílico. Esse combustível, ele é interessante, hein? Ele é um combustível interessante, hein, rapaziada? Ele, diferente do álcool, que em condições frias não pega, o metanol ele pega mais fácil, ele evapora mais rápido. Ele é um combustível que ele... E a proporção de mistura do metanol também é muito mais baixa, então você consegue mandar muito mais combustível para dentro do motor. E o negócio fica diferente com o metanol, tá? Dá mais baixa, a moto fica mais acesa, dá um pouco mais de alta. Cara, é um combustível que realmente, quando você coloca e faz o acerto, a moto acende, a moto acorda assim para a vida. E a moto aqui, ela é meio acordadinha, tá? Ela não gosta, ela é acordada. Então fechou, combustível metanol. Agora nós vamos para a preparação dessa moto, tá? O escabe que essa moto está usando é um SFX, esse aqui é o curva de inox, tá? E esse motor, ele foi montado numa época que a categoria 220 de rua não tinha limite, não tinha tolerância de cilindrada. Era até 220 no máximo. Hoje tem tolerância de 3cc. Então nessa época eu montava os motores com pistão 67,5 e um pino de 2, que aí batia bem certinho na cilindrada. Eu vou até fazer a conta aqui para ver se é isso mesmo, porque esse motor aqui, esse projeto, ele é de muitos anos atrás. Vamos lá, é 57,8, 67,5 vezes 67,5 vezes 57,8 vezes 0, 7, 8, 5, 4, 206. Ah tá, é o pino de 2. Então pera, 67,5 vezes 67,5 vezes 61,8 vezes 221. Então tá bom, tem uma tolerância ainda, olha só. Achei que não teria essa tolerância. Mas enfim, ou tinha tolerância de 1cc, ou talvez a tolerância era de 1cc. Eu acho que era a tolerância de 1 cilindrada, talvez, que aí não fecha 2. Mas enfim, esse é o projeto. É um motor com pino de 2, Bielinha TXK, pininho TXK, pino no virabrequinho. Pistãozinho da Bross, o HC 2005, aquele que é cabeçudo, torneadinho, tá? Cabeçudinho com válvula maior e comandinho coroa. Basicamente é isso. Carburadorzinho é um 30E5. É esse carburador 35. Cornetinha. CDIzinho com corte. CDI com corte. 10,800. Ou 11,200. Não lembro, mas é com corte o CDI. Relação dessa moto, pessoal, é uma relação relativamente curta. A coroa aqui, é uma coroa 38 e o pião, não lembro, balanceadinho aqui, é um chumbo na roda. Eu não lembro o pião, mas deve ser um pião 14 ou um pião 15 no máximo dessa moto, tá? 14 ou 15, vocês vão ver pela velocidade. Então, esse é o ajuste da moto. Então, tá. Passei sobre a moto. Quantos cavalos que essa moto tem? Quantos cavalos você acha que essa moto tem? Na última etapa, na categoria tinha bastante moto. Tinha umas 8, penúltima. Tinha umas 8, 10 motos. E a moto do nosso parceiro Dudu, levou a melhor, ficou em primeiro lugar. Nessa categoria, nessa última etapa, tinha 3 motos só, só que a moto do Dudu tava lá. E a bicha é boa. Mano, a moto do cara é boa mesmo. O piloto dele é bom, é tudo alinhado ali. E aí ela tava lá e ela fez um tempo de pista um pouco mais baixo do que a minha. Porém, a reação do piloto foi um pouco mais alta. E aí essa moto aqui, a reação foi mais baixa do tempo de pista. Tô falando de centésima, né, pessoal? Foi um pouquinho mais alto, mas na soma, essa moto ficou com o primeiro lugar. Então foi uma coisa bacana, porque quando eu vi o tempo, eu tava esperando que essa moto ia ganhar o segundo lugar. Mas aí chegou lá no primeiro lugar, né? Você vai ver a soma lá, o tempo de reação, realmente a moto pegou o primeiro lugar. A arrancada é muito disputado. A arrancada, ela é assim, ó. Ela vai contar o tempo de reação, que é o tempo que o semáforo tava liberado pra você poder acelerar. E o tempo que a moto demorou pra poder se deslocar a partir desse momento que tava liberado. Isso é a reação do piloto. Na sequência, os primeiros 15 metros, que é os 60 pés. Na sequência, vem a terceira, a segunda marcação, que é os 100 metros. E depois os 201 metros. Então vai pegando o tempo dessas parciais. E aí soma todas as parciais. A reação, os 15 metros, os 100 metros e os 201 metros. A soma dos 4 tempos, aí vai dar o tempo total, que vai ser válido pra premiação. Sacaram como que é o negócio? Então é um conjunto, né? É um conjunto muito bacana. Não adianta ter uma moto rápida, mas acender o semáforo, se a reação for um pouco mais tardia. Por mais que o tempo pode ser, o tempo de aceleração entre os dois pontos pode ser um pouco mais baixo. Somando, pum, não fecha. Então, são motos que estão bem parecidas, tá? Essa moto aqui passava lá sempre a 125 e às vezes 127. A moto do Mano, inclusive, deu até parabéns. Pô, essa moto, ela cresce bem de alta. Ela cresce, ela tá falando na reta. Eu vi que ela passa lá a 127 várias vezes. A nossa cresce também, só que ela passa a 125. Tá dois caindo de diferença. É um pelinho. Mas quem tá lá e tá com o negócio bem trabalhado, sabe? Que pro cara ganhar um, dois, três, quatro de velocidade, que pro cara poder ganhar um décimo, dois décimos, um centésimo, não é fácil. Então, é bacana pra caramba. Eu quero mandar um sal pro Dudu. Parabéns, essa moto é foguete demais. E nós estamos se enroscando, hein, meu parceiro? Você tá doido, mano? Que brincadeira sadia, né? É isso aí mesmo. Então, é isso aí. Agora, vamos pro dinamômetro, pessoal? Vamos pro dinamômetro? Tá aqui, ó. Eu não vou passar a mão no Dina, sabe por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês quantos cavalos que a moto tem, é quando eu passei aqui a moto antes de levar pra arrancada. Quando vai pra arrancada, que a moto é classificada, tem que desmontar o motor pra poder fazer a conferência da cilindrada e dos parâmetros da moto. Então, é desmontado pra poder fazer essa ferição e a moto vem desmontada pra oficina. Então, a moto toda vez que nós vai lá e nós ganhamos alguma coisa, a moto vem desmontada, toda torta. E agora foi feita a montagem da moto, só que nós não vamos funcionar ela por dois motivos. Porque acabou de montar o motor e porque o cavalo de hoje não é o cavalo que ela tinha quando ela saiu pra poder correr. Então, nós temos aqui o gráfico da moto quando saiu pra ir pra pista, que é o cavalo da moto mesmo. Então, tá bom. Nós passamos a moto, foi feito várias passadas, tá, pessoal? Ó. Terceira marcha, 27 cavalos, 0.33. Olha aqui a curva da moto, morrendo com 25,75. Olha aí, ó. Máxima. Vamos ver a velocidade que ela dá em terceira marcha aqui, ó. Por velocidade dando 98 por hora em terceira marcha de real. Agora aqui eu dei várias passadas em terceira, 27,21, 27,67, 27,60. Essa passada foi melhor, deu mais potência, mas caiu mais de alta. Olha só que legal. Uma variação, né? 27,26,93. 26,70. Olha aqui, ó. Quarta marcha. Quarta marcha, a moto já deu 28,27. E essa aqui é a curva da moto em quarta marcha. Morrendo com 26,2 cavalos. E aqui é a curva em quinta marcha. Onde ela deu seus 29,5 cavalos em quinta marcha. Foi. Morrendo aqui com... Caindo bastante com seus 26 também. Mas vamos contar essa parte aqui, ó. A moto dando seus 140 por hora de velocidade final. Isso daí vai dar 155 de velocidade real. 155, 160. Então ela passa lá 120 por hora. Olha só. Talvez a relação está até um pouquinho longa. Talvez daria até para encurtar um pouco a relação vendo essa questão da velocidade. Se ela passa 120 por hora lá. Aqui, ó. Olha só que legal, pessoal. Olha só. Não, a relação é essa moto passa aqui no momento que ela tem mais potência. Ela passa lá. Olha porque a moto canta no final da reta, pessoal. Ó. Quinta marcha aqui, ó. Ó, 120. Ela passa aqui. Às vezes 123. Às vezes 125. 125 é a velocidade mais comum. E às vezes 127, ó. Que é aqui, ó. Olha só. Ela passa aqui quando está no ápice da curva. Cê tá doido. E esse acerto de relação, hein, pessoal? Olha só que legal, cara. Que bacana. A moto, ela canta lá no final da reta. E as marchas vêm e trocou. Olha só. Com a mesa de potência dela com um ec muito crescente. Olha porque a moto fala bem. Que legal, cara. Que legal. Então, olha só. Resumindo, pessoal. Moto de 27,5 cavalos. É a moto que a gente conseguiu o troféu do primeiro lugar. 27,5 cavalos na roda. Essa moto tem. Lógico, a relação é mais curtinha. Essa mesma moto com uma configuração de rodovia. Com a relação mais longa. Ela já viria ali seus 28. 28,5 talvez. Sacaram? Mas nessa configuração, 27,5 cavalos. Show demais da conta, né? E aí? Você acertou os comentários? Você imaginou que era isso? Que era menos? Que era mais? Você conhece algum parceiro que tem uma moto que roda nessa categoria? Quantos cavalos que tem? Quantos cavalos que não tem? É isso daí? Então, tamo junto, pessoal. É marcha. E vocês vão finalizar aí com a passada da moto ali. Do tempo de 8,7. Que foi o tempo que nos deu ali o primeiro lugar. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.